Olá, super estudante! Aqui é o professor Rubens Sampaio do método comoestudar.com.br Olha só, se você não baixou o e-book Como Estudar, olha só, você tem ele aqui, ó É só você clicar aí embaixo na mensagem da descrição que você pode fazer o download desse e-book gratuitamente Ok? Já mais de 70 mil pessoas já fizeram o download do meu e-book E o meu grande sonho é conseguir distribuir o meu e-book para mais de um milhão de jovens estudantes Meu grande sonho é conseguir ajudar esse número enorme de pessoas Muito bem, no vídeo anterior nós falamos sobre metas de natureza qualitativa, metas de natureza quantitativa Na verdade o assunto do vídeo anterior era metas erradas, metas equivocadas Muitos estudantes estabelecem metas que são puramente quantitativas Ah, eu quero ler 200 páginas num dia, eu quero estudar 15 horas num dia E não é isso que é importante, o importante é você estabelecer metas qualitativas, metas de aprendizagem E eu dei alguns exemplos de metas que podem ser alcançadas numa semana, no mês, no semestre, no ano Mas aí vem a grande pergunta Professor Rubens, como é que eu sei que eu atingi a minha meta qualitativa? Porque a meta quantitativa é muito fácil Eu li 200 páginas, li da página 100 até a página 200, pronto, meta comprida Meta comprida, mas você não sabe se você aprendeu Ah, minha meta era estudar 5 horas Comecei a estudar às 2, parei às 7, 5 horas de estudo, beleza Meta comprida Então, mas você aprendeu? Você aprendeu? Então o importante é isso Aí vem a pergunta Professor Rubens, mas como eu sei se eu aprendi ou não? Porque aprendizagem é um negócio tão subjetivo Então não é complicado Você vai saber que você aprendeu a matéria fazendo exercícios E acertando, obviamente, os seus exercícios E você vai saber que você aprendeu a matéria Quando você for capaz de explicar a matéria Pra alguém ou pra si mesmo Basta que você simplesmente sente na sua cadeira Sente na sua poltrona E comece a explicar mentalmente a matéria pra você mesmo E se possível, explique até em voz alta Não tem problema que as pessoas vão pensar que você tá delirando Não tem problema Elas vão perceber que você não está delirando Que você não tá louco, não tá maluco Que você está simplesmente explicando a matéria pra você mesmo Se você tem um bebê em casa Eu costumo falar que você pode explicar pro bebê Se você tem um cachorro em casa, um gato em casa Explica pro cachorro, explica pro gato Se você tem um espelho, explica pro espelho Pra você mesmo na frente do espelho Não interessa Ou então você mesmo explica e grava Grava no vídeo Grava no vídeo a sua própria explicação E depois ouça a sua própria explicação Pra ver se ela está convincente Pra ver se ela está razoável Pra ver se a explicação que você deu da matéria Está tão boa quanto a explicação que você encontrou nos livros Ou nos vídeos que você assistiu sobre esse assunto Ou se está tão boa ou quem sabe melhor Do que a explicação que você recebeu em sala de aula Então você só vai saber que você aprendeu a matéria Se você for capaz de explicar a matéria Está claro? Você pode explicar pros seus amigos Você pode explicar num grupo de estudos Você pode gravar a sua explicação e postar no YouTube E fazer uma espécie de canal do YouTube Só com as suas explicações Olha que beleza Onde você estiver Você pega o seu smartphone E assiste as suas próprias aulas Com as suas próprias explicações Eu já fiz um vídeo falando mais ou menos Dessa estratégia pra vocês Tá bom? Mas aqui não é o caso de aprofundar isso aqui agora A única questão importante agora é essa Pra você saber que você aprendeu Você precisa ser capaz de acertar exercícios E precisa ser capaz de explicar a matéria Seja pra quem for Pra si mesmo Ou pra outras pessoas Fácil, né? Mas não pense que você também Só precisa explicar uma vez Porque se você acabou de estudar E vai explicar pra você mesmo Agora você fez o que eu chamo de revisão zero Está ótimo Ainda bem que você fez esse exercício Mas no próximo período de estudo Você vai fazer o que eu chamo de primeira revisão E aí o que você vai fazer? Você vai tentar relembrar dessa matéria Ou então vai responder questões a respeito Daquela matéria que você estudou no período anterior Dentro dos últimos sete dias E à medida que você for fazendo força Pra recuperar da sua memória Essa matéria E for explicando pra si mesmo E for explicando pra outras pessoas Às vezes você pode fazer Esse exercício mental Sabe onde? Na fila do banco Às vezes até enquanto você está no ônibus Ou enquanto você está caminhando Eu já falei aqui Que alguns meses antes De defender a minha tese de doutorado Ou mesmo a minha dissertação de mestrado O que eu fazia? Eu ia caminhar E caminhava duas Às vezes até três horas E o que eu fazia? Enquanto eu caminhava Eu apresentava a minha dissertação Ou defendia a minha tese Numa banca imaginária Eu imaginava o que os professores Iriam me perguntar E eu ficava respondendo Na minha imaginação pra eles Eu fazia a explicação da minha tese E depois eu defendia a minha tese Mentalmente, na minha imaginação Quando eu cheguei lá Pra fazer a defesa Quando eu cheguei lá Pra fazer a apresentação da dissertação Ou pra fazer a defesa da tese Eu já tinha feito aquilo Várias vezes na minha cabeça Inúmeras vezes na minha cabeça Isso tornou muito mais fácil Não só a minha defesa A minha apresentação Como fez com que de fato Como de fato Fez com que eu demonstrasse pra banca Que eu sabia aquele assunto Afinal de contas Eu repetia aquele assunto na minha cabeça Inúmeras vezes Tá bom? Esse é o vídeo de hoje Até o próximo Um grande abraço Se você gostou desse vídeo Inscreva-se no meu canal do Youtube E aperte o sininho Para receber as notificações De todos os novos vídeos Publicados no Youtube Compartilhe no Facebook Curta a nossa fanpage do Facebook E clique em Seguir e ver primeiro Assim você receberá em primeira mão Todas as nossas publicações E além disso Se você quiser receber O meu conteúdo gratuito Pelo Whatsapp Envie a mensagem Eu quero receber Para o número 12 98305 5500 E se você ainda não tem O meu ebook Como Estudar Entre no site Comoestudar.com.br Coloque o seu e-mail E baixe o ebook Comoestudar Gratuitamente A partir daí Você passará a receber Semanalmente Os meus conteúdos Sobre o método Comoestudar